É isso aí, rapaziada, Emerson Brasa na área, queria agradecer a todos vocês aí que estão entrando no meu site, na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br Queria agradecer a todo mundo que está comprando minhas apostilas aí, minhas apostilas em vídeo que eu mando pro Brasil inteiro, mando fora do Brasil também, agradecer a rapaziada pessoal de Salvador, tem aqui alguns banjos, violão, aqui que eu já mandei já pelo Brasil lá fora aí, então tá falando o nome de uma rapaziada aí, de um pessoalzinho aí que compra aí, tu vai pro Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Anorã, certo, Anorã comprou, Valdês, Bento, Minas Gerais, Betim, Felipe, São José dos Campos, São Paulo, José Maurício, São Paulo também, Rômulo, lá de Araxá, Minas Gerais, Eduardo Florianópolis, Santa Catarina, Valdelei, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Cristiano, Santa Cecília, Rio Grande do Sul também, Maísa, Nova Aurora, PR Paraná, né, e Fernando Leal Sobral, Ceará também, muitas outras rapaziada que já comprou também, que eu não tô com papel aqui, mas você compra também, é só entrar no meu site já, www.emersonbrasamusic.com.br, tem banjo, calma aqui, violão, apostilas e vídeo, valeu rapaziada, obrigado. Lateran. Música Música